Estamos num stand feito à base de agricultura biológica e eu tenho comigo Madalena Pessoa Batista, é a responsável por esta área, onde, dona Madalena, muito boa tarde, estão expostos a alguns produtos da Quinta, da Inova, feitos à base de agricultura biológica. Sim, nós fazemos o melhor que podemos, são bons produtos, não levam químicas nenhumas, é tudo trabalhado manualmente e temos várias qualidades. Vamos lá, vamos lá começar aqui por este lado, temos aqui o morango biológico, que tem muito bom aspecto, diga-se de passagem, isto é um produto com muita procura ou não? Sim, sim, muita procura. É? Sim. Depois temos aqui, só vou errar, alface, não é? Alface, casca de carvalho, também tem muita procura. Deixa-me mostrar ali só para a câmera. Temos aqui então alface, casca de carvalho e depois temos aqui umas couvinhas, couvinhas que... Feijão verde. Feijão verde. Vamos lá ver aqui primeiro estas couves, que estão fantásticas. Ah, e o feijão verde também, que estão fantásticos. Temos, isto é tudo feito à base de agricultura biológica, não é? Não leva químicas nenhumas, é tudo ao natural. Depois, vamos ver aqui, vamos ver aqui o quê? Conte-me lá. É... Ah, já está. Dona Madalena, voltamos então aqui, acho, temos aqui aquilo que habitualmente, enfim, não é muito aconselhável nós apresentarmos, que são pepinos de um lado e tomates do outro, não é verdade, depois temos a cebola, a batata, depois temos aqui as... Berinjelas. As berinjelas, que são este vegetal que está aqui, ao lado temos então as corjetes, que ao que sei é também uma planta medicinal. Sim. A berinjela é uma planta que é muito boa para fazer, para o controle. As pessoas utilizam-na muito. Muito boa, em que sentido? Faz-te baixar o colesterol, é isso? Faz-te baixar o colesterol, pelo menos as pessoas queixam-se que vão lá, compram e dizem que sim, que sentem-se muito bem, fazem chá e aplico na outra, fazem sopa e que baixam o colesterol. Sim senhor, dona Madalena, muito obrigado por estes minutos que disponibilizou a nossa reportagem. Já sabem, agricultura biológica patente também aqui na Expo FACIC 2008.